Pedem-nos para resolvermos em ordem a x. E temos esta equação com valores absolutos. 4 vezes o valor absoluto de x mais 10, mais 4, é igual a 6 vezes o valor absoluto de x mais 10, mais 10. E, à primeira vista, isto parece realmente assustador, mas a chave é começar simplesmente por resolver em ordem aos termos com valor absoluto. Deixem-me apenas reescrever isto, de modo a que estes termos com valor absoluto se destaquem. Então, isto é 4 vezes o valor absoluto de x mais 10, mais 4, mais 4, é igual a 6 vezes o valor absoluto de x mais 10, mais 10, mais 10. Vamos colocar todos os valores absolutos de x mais 10 no lado esquerdo. Queremos-nos livrar do 6 vezes o valor absoluto de x mais 10 no lado direito. E, bom, como é que fazemos isso? Podemos subtrair 6 vezes o valor absoluto de x mais 10 no lado direito. Já vimos isto diversas vezes. Se estas duas coisas são iguais, e se pretendermos que se mantenham iguais, se subtrairmos 6 do lado direito, temos que subtrair, ou se subtrairmos 6 vezes o valor absoluto de x mais 10 do lado direito, teremos que subtrair a mesma coisa do lado esquerdo. Então, teremos menos 6 vezes o valor absoluto de x mais 10. E, da mesma forma, queremos juntar todos os termos constantes. Queremos tirar este 4 no lado esquerdo. Deixem-me subtrair 4 da esquerda. E, depois, também terei que fazer na direita. De outra forma, a igualdade deixava de se manter. E agora vejamos como é que isto fica. Como é que isto fica? Então, no lado esquerdo, o 4 menos 4 é zero. Temos 4 de alguma coisa menos 6 dessa coisa. Isso significa que iremos ficar com menos 2 dessa coisa. menos 2 do valor absoluto de x mais 10. Isto poderá parecer um pouco confuso, mas lembrem-se, se tiverem 4 maçãs e subtraírem 6 maçãs, agora temos menos 2 maçãs. Eu acho que devemos a alguém as maçãs. Da mesma forma, temos 4 desta expressão, tiremos 6 desta expressão, e agora temos menos 2 desta expressão. Deixemos escrever isto um pouco mais limpo. Então, fica menos 2 vezes o valor absoluto de x mais 10 é igual a... Bom, termos aqui 6 vezes o valor absoluto de x mais 10 menos 6 vezes o valor absoluto de x mais 10 é para fazer com que eles se cancelem. E, depois, temos 10 menos 4, que é igual a 6. Agora, queremos resolver em ordem o valor absoluto de x mais 10. Então, vamos livrar-nos deste menos 2. E podemos fazer isso dividindo ambos os lados por menos 2. Como devem estar a perceber, tudo o que fizemos até agora foi apenas considerar esta expressão vermelha simplesmente como uma incógnita. E estamos a resolver em ordem essa expressão vermelha. E, depois, continuar a partir daí. Então, menos 2 a dividir por menos 2 é 1. 6 a dividir por menos 2 é igual a menos 3. Obtemos que o valor absoluto de x mais 10 é igual a menos 3. Agora, isto leva-nos a uma situação muito interessante. Podem dizer, talvez isto possa ter uma versão positiva ou negativa. Mas lembrem-se, o valor absoluto... O valor absoluto é sempre, sempre não negativo. Se pegarem no valor absoluto de 0, iremos obter 0. Mas o valor absoluto de qualquer outra coisa será positivo. Então, isto aqui será, definitivamente, maior ou igual a 0. Não interessa que x inserem ali. Quando usam o seu valor absoluto, irão obter um valor que é maior ou igual a 0. Portanto, não existe nenhum x que possam encontrar que, de alguma forma, inseram ali, adicionem 10, calculem o valor absoluto disso e obtenham um valor negativo. Isto aqui não tem absolutamente qualquer solução. Sem solução. E vamos inserir aqui alguns pontos de exclamação para enfatizar isso mesmo.